Grama pesadíssima, agora vai, vamos, fecha a porta, segura, vamos. Finalmente no box, Secret Hunter. Roto pronto para a partida. Vamos lá. Atenção. Foi dada a partida para o grande prêmio José Carlos de Figueiredo. Secret Hunter tomou a ponta, livrou pequena vantagem para a top, 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 classe em segundo. Top, 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 classe, avança para fora, vai tomando a ponta, livrando cabeça, pescoço, meio, corpo de vantagem. Secret Hunter corre em segundo, dois e três rifagem em terceiro. Em quarto vai aparecendo de Mentner. Em quinto, Kijuligadir, payoff, avança lá para fora, tomou a quinta. Kijuligadir corre em sexto, Virispida em sétimo, Real Professor oitavo. Hinden Blossom corre em nono, em décimo, Maguila, décimo primeiro, Arcajão. E na décima segunda, Nabisco, cruzando a seta dos mil e duzentos metros, finais top, 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 classe, ponteia. Rifage corre em segundo, Secret Hunter em terceiro, Kijuligadir em quarto. Em quinto, payoff, em sexto, aparece Emetnon, sétimo, Real Professor, oitavo, Open Speed e nono, Hinden Blossom. Cruzando a seta dos oitocentos metros, finais top, 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 classe, ponteia lá por fora. Secret Hunter lá, lançada por fora, tomou a segunda, avança e tenta a primeira. Ao se aproximar da curva de chegada, contorna uma curva de chegada do grande prêmio José Carlos de Figueiredo. Na ponta, top, 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 classe, avança, Secret Hunter por fora, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Top, 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 classe em segundo, rifaja, cabeça em terceiro. Avança pela cerca interna, tenta a segunda, com Kijuligadir avançando por fora, em frente às tribunas gerais. Secret Hunter, ponteia, rifaja, avança por dentro, Kijuligadir por fora, mas Real Professor na ponta, Secret Hunter, Kijuligadir avança por fora. O cara branca sacou cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, rifage junto à cerca interna, tomou a segunda colocação. Kijuligadir e rifage, meio corpo do primeiro, segundo, Real Professor avança por fora e vai tentando a terceira, acende o espelho. Kijuligadir não vai perder, não, aí livrando um corpo inteiro, a luta pela dupla, Real Professor saca a cabeça, cruza uma faixa final. Kijuligadir, Real Professor, depois, seguem-se Rifage ou Maguila, top, top, classe, depois, Arcaxon, a seguir, Secret Hunter, Indian Blossom, Nabisco, Payoff, Ovespeed e Ementinã. Resultado do grande prêmio José Carlos de Figueiredo, disputado no hipódromo da Gávea Grama, pisada. Aí o Alfredo Grunzer, Adair Oliveira. E aí Tchau.